Olá para você acompanhando o Boletim Cultural desta sexta-feira, dia 14 de janeiro. Eu aproveito esse nosso contato, essa oportunidade de desejar para você um maravilhoso 2022 com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muito sucesso financeiro para você, para sua família e para todos que compõem o seu círculo social, tá bom? Que seja um ano abençoado, tenho certeza que será. Para ele ser positivo, você tem que ser uma pessoa positiva também. Eu sou super adepto, apoiador de pessoas que pensam sempre positivo, porque aí as coisas dão mais certo, pelo menos para mim, tá bom? Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Boletim Cultural, onde você participa, você fica sabendo de tudo o que acontece, do que você pode e você deve curtir durante a semana e no final de semana também. E para você que ainda não é inscrito no Boletim Cultural, aliás, não segue o Boletim Cultural no Instagram, está na hora de você seguir lá, porque lá é uma continuação, é um braço desse programa aqui nas redes sociais. Então, o endereço do Boletim Cultural no Instagram é arroba boletimcultural, tá bom? Vai lá, digita no seu Instagram e passe a seguir o Boletim Cultural também no Instagram, beleza? Começando o programa de hoje, agradecendo o nosso apoiador, a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big e Forte de Farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos e você não pode deixar de participar da promoção. Mas Marcão, que promoção é essa? É a promoção onde você tem um milhão de reais em prêmios, sorteio de uma casa, 10 carros e 60 motos, é. E para participar é bem simples, viu? Basta você ir até a Farmácia Prata 1, na compra a partir de um real apenas você já está participando. O sorteio vai acontecer dia 30 de janeiro, esse mês, é agora no finalzinho do mês, o sorteio pela Loteria Federal e o link ele está na descrição deste vídeo aqui no Facebook, tá bom? Não deixe de participar, ok? Vamos começar o programa de hoje falando de programação musical, é, roda a vinheta, meu companheiro! Muito bem, para você que gosta de música sertaneja, para dançar bastante, para ficar arrochadinho com o seu mozão, tem ele aqui na programação do Boletim Cultural, o Fábio Vila, com o seu parceiro Alessandro, que amanhã eles vão se apresentar, amanhã dia 15, no Rancho PH, que fica na Avenida das Flores, número 1895, em Nova Odessa. Um sertanejo maravilhoso, super contagiante e o Rancho PH também é um lugar super aconchegante, tá bom? Já no Domingão, tem o Fábio Vila de novo, ele com o seu parceiro Alessandro, lá no sítio Dodair, a partir do meio-dia, um almoço maravilhoso, almoço de sítio, né? Aquela comida gostosa, saborosa, o sítio Dodair, que fica na estrada do cemitério dos Lírios, em Santa Bárbara do Oeste. Bem na divisa ali, com a balsa, divisa de Americana, Santa Bárbara, próximo ao Rio Piracicaba, um lugar maravilhoso, eu já estive várias vezes e olha, recomendo, viu? Tanto a música, quanto o sítio Dodair, tá bom? Lugar maravilhoso para você curtir sozinho, com a família, com os amigos, vá conhecer, tá bom? Bom, já hoje, eu deixei para hoje, né? Hoje tem esse lindo, fofo, romântico e acima de tudo, modesto, vai se apresentar, vou me apresentar no Vino Wine Bar. É, um bar gostoso, um restaurante maravilhoso, com muita massa, carnes e, claro, vinho, vinho de qualidade, que você senta para conversar, para degustar e ter um momento super agradável no Vino Wine Bar, que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana. Já amanhã, tem esse lindo, fofo, romântico e, acima de tudo, modesto, se apresentando no Pizza Company, em Americana, a partir das sete e meia da noite, amanhã, sabadão, o Pizza Company, que fica na Rua Panamá, número 260, em Americana, tá bom? Vá conhecer o Pizza Company, vá conhecer o Vino, se você não conhece, Ah, aqui a gente traz sempre o que há de melhor em restaurante, barzinhos, pizzarias e os melhores músicos também, tá bom? Esse aqui é meia boca, né? Mas o Fábio Vila, outros que nós trazemos aqui sempre, eles são, olha, maravilhosos. Muito bem, é, pra você que faz uso de medicamento contínuo, foi ao médico, tá uma epidemia de gripe, né? Tem a Covid também, mas tem um pessoal aí com muita gripe em casa, no trabalho, você conhece alguém que tá com gripe, né? E é uma gripe. E você foi ao médico, o médico receitou um medicamento, você pode, você deve contar sempre com a Farmácia Prata 1, que faz parte da rede Big Forte de Farmácias. A Farmácia Prata 1, que está no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Moreira, cuidando de toda a nossa família. Tem o endereço pra você ir até a Farmácia Prata 1, tem o WhatsApp também, pra você pedir o seu medicamento, eles entregam pra você aí. Você manda o WhatsApp, consulta a taxa de entrega, eles entregam na sua casa, no seu trabalho. É muito mais comodidade pra você, lá na Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias. E não vai esquecer, nós já falamos aqui da promoção da rede Big Forte, onde na compra, a partir de um real, você já está participando da promoção, sorteio dia 30 de janeiro. Vão ser sorteados 10 carros, 60 motos e uma casa, mais de um milhão de reais em prêmios. Então vá comprar na Farmácia Prata 1, rede Big Forte de Farmácias, tá bom? Muito bem, avançando com a programação, você que prefere uma programação mais tranquila pra ficar em casa degustando uma leitura, temos aqui dicas de leitura. Roda a vinheta. Legal, o primeiro título de hoje, ele é A Síndrome do Impostor, como entender e superar essa insegurança. Olha só, é um livro muito bacana pra você que tem sucesso no trabalho, que tem sucesso na sua vida pessoal, mas aquele sentimento de que tudo que você conquistou foi meramente um golpe de sorte. É a insegurança que te impede de ter prazer nas suas conquistas, é a insegurança que impede de você avançar com os seus projetos. Então, se você sofre com esses medos, você tem que ler esse livro que é muito bom, é maravilhoso. É um livro da Sandman, A Síndrome do Impostor. Muito bom, você encontra tanto na versão física como digital, nas plataformas digitais e também nas melhores livrarias da sua cidade, tá bom? O segundo título de hoje, ele é O Menino do Dedo Verde, o livro de Maurice Drone. É um livro maravilhoso, é uma fábula que faz muito sucesso pelo Brasil, pelo mundo todo, há mais de duas décadas, é, conta a história do teste. É um menino que tudo que ele toca se torna maravilhoso, se torna muito bom. Ele, tudo que ele toca, ele transforma para o bem. É uma parábola muito gostosa de você ler, que você tem que ter aí na sua casa, que proporciona uma boa leitura pra crianças, jovens e adultos também, tá bom? O Menino do Dedo Verde, aqui no Boletim Cultural. Esses foram, então, os dois títulos do programa de hoje. E aquele momento em que muitos aguardam, né? Talvez a melhor oportunidade pra sair do zero a zero com a Crush, com o Crush. Você vai fazer o convite pra aquela garota, pra aquele garoto, pra curtir um cinema e quem sabe rolar um beijinho. Ah, roda a vinheta! Nas telas do MovieCon, no Tivoli Shopping, continua em cartaz Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Se você gosta de filme de animação, tem Sing 2, Kingsman A Origem. E fechando a programação de filmes de animações, tem Turma da Mônica, Lições. Se você prefere um filme de comédia, tem Juntos e Enrolados. Também na programação do MovieCon, um filme muito aguardado, Matrix Resurrections. Se você prefere um filme de terror, tem Pânico. Encerrando a programação do MovieCon no Tivoli Shopping. A programação do MovieCon no Tivoli Shopping, pra você curtir com toda a família, com os filhos. Tem programação pra criança, pra jovem, pra adolescente, pra adulto também. Filme de animações, filmes de terror, filme de ação, super-herói. Tem filme pra todos os gostos, não é verdade? É sim. Pessoal, então, essas foram as programações, a agenda cultural do programa de hoje. Eu fico por aqui. Deixa no comentário aí, nos comentários, o que você vai curtir neste final de semana. Eu quero saber, fala pra mim o que você vai curtir neste final de semana, com as programações que nós apresentamos aqui. Beleza? A todos vocês um forte abraço, valeu e tchau, tchau! O que você vai curtir neste final de semana, O que você vai curtir neste final de semana,